Oi, gente! Eu sou a Bel Colecionadora e hoje é um vídeo muito especial pra mim. O nosso canal chegou a mil pessoinhas! Isso, gente! Nossa, eu tô tão feliz! Eu nunca imaginei que tivesse mil pessoas que gostassem de bonecas, que gostassem desse hobby, de acompanhar essa colecionadora maluca aqui, né? Então, assim, só gratidão por esse momento, né? E eu queria aproveitar pra conversar com vocês, né? Pra comentar, contar histórias de como tudo começou, falar do hobby, falar tudo o que eu penso a respeito, né? E muita gratidão mesmo por tudo isso. Então, se você tá afim de conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o hobby, sobre o meu canal, continua com a gente! Então, gente, eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo, né? Em comemoração aos nossos mil inscritos e poder falar um pouquinho mais, né? Sobre mim, sobre o hobby, coisas mais profundas mesmo, que eu nunca falei pra vocês, né? Mas deixa eu começar contando a minha história com as bonecas, né? Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de brincar, né? Sempre fui muito criativa, muito... Gostava muito de imaginar coisas, né? Imaginar desfiles, imaginar muitas coisas, né? Essas coisas que crianças adoram pensar, né? E a mesma coisa com bonecas, né? Gostava de brincar de casinha com elas, né? De brincar de todo tipo de coisa que vocês possam imaginar. Mas aí a gente vai crescendo, né? As obrigações vão chegando, a gente tem que estudar. E eu meio que deixei as bonecas de lado, né? Não mantive mais nenhum contato com elas. E depois de algum tempo, eu comecei a namorar, né? Com o meu esposo atual, que é o Cleidson, meu amor. E através dele eu conheci a irmã dele, né? A minha cunhada, a Leila. E assim, ela colecionava bonecas. E eu não sabia, né? Eu não era tão próxima, porque ela não morava, né? Onde eu moro, ela morava em outro estado. E ela veio passar férias, né? Aqui no meu estado. E trouxe as bonecas. Porque assim, quem coleciona normalmente gosta de tirar fotos, né? Você gosta de andar com elas pra fazer fotos em lugares diferentes, né? Já que ela ia passar férias, né? Com certeza ela ia usar as bonecas pra fazer fotos, né? Fotos na praia. Fotos em lugares diferentes. E ela me mostrou as bonecas. Gente, eu nunca mais esqueço, assim, dessa cena. Eu lembro que a gente tava no sítio, né? Da família. E ela pegou a bolsa, assim, e abriu. Uma bolsinha rosa. Ainda me lembro, ainda, como eram todos os detalhes. Parece coisa, assim, de amor à primeira vista. Ela veio com a bolsinha rosa, assim, redonda. E abriu e começou a tirar as bonecas de dentro. E eu fiquei, assim, maravilhada. Encantada mesmo, assim. Foi paixão à primeira vista. Eu nunca tinha visto bonecas tão lindas. Tão diferentes, tão especiais. Que tinham rostinhos tão cativantes, né? E essas bonecas eram as púlites, né? São bonecas que não tem aqui no Brasil. Mas que vocês já viram bastante aí no meu canal, né? Elas são minhas queridinhas, eu não posso negar. Porque, afinal, através delas é que eu comecei, né? A alimentar esse amor por bonecas, né? Por esse hobby tão incrível. Então, quando ela começou a me mostrar as bonecas, eu fui ficando cada vez mais encantada, né? E comecei a sonhar, né? A também querer ter uma, né? Não tinha pretensão, assim, de colecioná-las. Mas fiquei com muita vontade mesmo de ter uma. Só que eu lembro que na época eu achava, assim, tão difícil. Porque, assim, elas não vendiam no Brasil, né? Elas só vendiam fora. E eu não tinha o costume de fazer compra internacional, né? Eu não me via, assim, como eu ia conseguir, né? Ter essas bonecas. Mas, mesmo assim, eu fiquei com aquele desejo, né? Guardadinho, assim, no coração. E aí, depois que ela foi embora, eu comecei a olhar tudo sobre elas, gente. Depois que eu descobri o nome, né? Google, direto, sempre pesquisando imagens, né? Vi Pinterest, vi Flick. Na época, o Flick era uma rede social muito forte de fotógrafos. Então, tinha muita foto de boneca lá. E eu ficava vendo bonecas e mais bonecas, né? Toda noite eu tinha que sentar um pouquinho e ir lá olhar elas, ver os modelos, ver os preços, né? E alimentando ainda mais esse desejo, né? De trazer uma pra minha casa. E, assim, depois de um tempo, né? Vendo como eu ia fazer, pesquisando os modelos. Eu sou uma pessoa muito indecisa. Eram muitas bonecas lindas e eu tava, assim, perdida, né? Como eu ia escolher, né? Fiquei em dúvida entre duas, né? Que foi a Pulipe Xionfam e a Pulipe Xanria. A Xionfam tem um cabelo roxo e uma roupinha mais japonesa. Eu achei muito legal porque tem a ver com as bonecas, né? Que são bonecas asiáticas, né? E achei que tinha super a ver começar com essa. E a Xanria era uma bonequinha mais delicadinha, toda meiga e toda menininha. E acabou que eu decidi pela Xanria porque realmente era uma boneca muito fofa, né? Eu acho que o que me encantou nessas bonecas é essa coisa dela ser mais fofinha, mais menininha, garotinha, né? Então eu realmente trouxe uma pra casa que tinha bem forte essas características, né? De delicadeza, de bonequinha, como se fosse uma bonequinha de porcelana mesmo. E comprei, né? Escolhi minha primeira boneca, né? Meu esposo maravilhoso, que na época não era esposo ainda, né? Era namorado. Me ajudou, né? Porque ele tinha cartão internacional, né? Porque eu não tinha. Então ele comprou pra mim a boneca, né? E me deu de presente. Então minha primeira boneca foi um presente, né? Do meu namorado. E eu fiquei muito feliz porque eu sonhava tanto com essas bonecas e eu achava tão impossível. Assim, eu passei quase cinco meses sonhando com elas toda noite, mas não via possibilidades, né? De comprar, porque eu achava difícil comprar, né? Mas ele realizou esse sonho, né? Então foi só alegria. A partir do momento que eu consegui minha primeira boneca, eu vi o quanto elas trouxeram mais alegria pra minha vida, né? Não que eu não seja uma pessoa feliz, eu tenho uma família maravilhosa, né? Eu trabalho com o que eu amo, mas as bonecas elas despertaram algo em mim que eu ainda não tinha, né? Que é essa liberdade de poder criar, essa liberdade de poder entrar num mundinho mágico, que eu falo é um mundinho mágico, né? Onde eu posso me divertir sem me preocupar com julgamentos, sem me preocupar com problemas, né? Eu posso, uma vez eu tenho até, a gente tem um grupo de colecionadores aqui do estado, né? De WhatsApp, e uma das moças do grupo até comentou assim, né? Que eu acho que no mundo das bonecas a gente se sente, a gente consegue controlar as coisas, né? E isso acaba meio que sendo uma sensação muito boa, né? Então você pode vestir essa boneca do jeito que você quer, você pode deixar ela do jeito que você quer, você pode criar um cenário, você pode realmente ser livre pra fazer o que você quiser, né? Sem realmente estar presa a algo. E isso é fantástico pra criatividade, pra sua mente, né? Me fez muito bem, né? Me despertou um outro hobby, que foi o hobby da fotografia, né? Porque através da beleza delas, eu queria levar essa beleza dessas fotos pra outras pessoas, né? Divulgar nas minhas mídias sociais. Porque as fotos delas, eu lembro que quando eu não colecionava ainda, eu não tinha boneca, só ver as fotos me trazia um sentimento tão bom, sabe? Um sentimento de beleza, de contemplação mesmo, de fofura, né? Então só ver essas fotos me deixava muito bem. Então eu pensava assim, poxa, eu quero levar isso pras pessoas também, entendeu? Então tanto é uma terapia pessoal, de eu poder criar as fotos, né? Trabalhar essa criatividade, essa coisa que eu tenho muito aflorada em mim, né? De ser criativa, de ser meio artista. E também de poder levar isso pra outras pessoas, né? Então, essa foi uma das coisas que me atraiu demais no hobby, que me deixa muito feliz, que me deixa ativa, né? Que me deixa motivada com elas. Então, depois que eu trouxe a Beatrice, né? O nome da minha primeira é Púlip. Eu podia até mostrar pra vocês ela, né? Vamos lá. Essa é a Beatrice, a minha primeira Púlip. Ela é uma gocinha muito fofa e delicada. Eu adoro essa boneca. Deixa eu mostrar de pertinho. Eu fiz algumas modificações nela, né? O cabelo original dela era bem parecido com esse, é louro também, cacheadinho. Mas eu acabei comprando essa peruca pra deixar ela ainda mais bonita, porque com o tempo, principalmente as perucas originais de cabelo cacheado, eles vão ficando bem bagunçados. Então, eu acabei tendo que trocar mesmo. E eu adoro essa peruca, né? Cabelo cacheado é difícil, ele sempre vai assanhar. Mas eu não me importo, porque eu gosto de deixar ela assim bem parecida do que... De como ela era originalmente, sabe? Troquei os olhinhos dela também. Era um olhinho diferente, era azul também, mas era um tom assim... É... Menos azul. Era um azul mais acinzentado, né? E eu coloquei esse, que é um azul bem forte. Eu acho que combina muito com ela, com a maquiagem do olho dela embaixo, que é azul, né? E essa menina é muito linda, sou muito apaixonada por ela e muito feliz de ter escolhido ela pra ser a primeira da minha coleção. Depois dela, vieram várias outras da minha coleção, gente. Aí eu fiquei assim, maluca. Comecei a comprar mesmo, né? A juntar o dinheiro pra comprar. Eu ficava vendo os modelos que eu queria, né? E essas bonecas, elas são lançadas uma por mês, né? Então, assim, quando tinham bonecas mais antigas, eu ficava muito preocupada delas sumirem, né? E eu não consegui mais comprar. Então, a minha preocupação era eu não conseguir comprar logo todos os modelos que eu queria, né? Então, teve uma época que quase todo mês chegava uma boneca lá em casa, né? E foi muito interessante, né? Porque nessa época o dólar ajudava demais. Então, eu comprava em sites internacionais. E o dólar, gente, era dois reais. Então, valia muito a pena. Hoje em dia eu penso que foi muita sorte. Porque se eu tivesse demorado a comprar elas, né? Elas iam ficar bem mais caras e difíceis. Então, eu comprei na melhor época, né? Na época que o dólar era possível, né? Porque hoje em dia tá bem complicado, gente. Infelizmente, né? E um fato engraçado dessa história é que eu lembro que quase todo mês chegava uma boneca lá em casa, né? E teve um dia que a minha mãe chegou, assim, pra mim e perguntou Minha filha, tá tudo bem com você? Você quer que eu lhe leve num psicólogo? E, gente, eu ri muito dessa história, né? Porque, assim, a minha mãe nunca tinha visto isso, né? Eu já depois, já adulta, né? Comprando bonecas. Ela não tava entendendo, né? O que tava acontecendo. E aí, eu fui explicar pra ela, né? Que tava tudo bem. Que, na verdade, eu tava vivendo um momento, né? Um novo hobby. E que eu tava muito feliz. A que tava me fazendo muito bem. E que, né? Que ela podia ficar tranquila. Que, na verdade, tava fazendo muito bem. Que eu não estava passando por nenhum problema, né? Naquele momento. E a gente até hoje ri dessa história, né? Porque, realmente, tudo que é novo, que é diferente, que as pessoas não fazem, né? Não é comum. Preocupa um pouco, né? E a minha mãe, nossa, ela é super protetora. Então, ela ficou logo preocupadíssima, né? E queria saber o que que tava acontecendo, né? Hoje em dia, gente, ela é muito tranquila. Ela adora as minhas bonecas. Inclusive, uma das coisas que ela fala que se sente mais falta, né? Além da minha presença em casa. Porque eu não moro mais com ela, né? Sou casada. É das bonecas, né? Porque, gente, é pura fofura. Você chega em casa e vê esse monte de carinhas, né? Olhando pra você. Gente, eu tô falando muito. Mil desculpas. Mas, na verdade, eu acho que até demorei a gravar esse vídeo, né? Abre um pouco o meu coração. Falar de como tudo começou. Tá sendo maravilhoso poder compartilhar isso com vocês. Depois que você conhece, né? As púlips, aí vem um mundo de bonecas, né? Que você começa a pesquisar. Porque aí você começa a conhecer outros colecionadores também, né? Que postam fotos. E aí você começa a se apaixonar por outros estilos de bonecas também, né? Então, daí vieram as Daos, né? A Tayang, que é mais ou menos toda a família de púlips, né? A púlip, ela tem vários, alguns estilos de bonecas. Até eu tenho um vídeo mostrando todos os estilos de bonecas da família Groove. Eu vou colocar aqui nos cards pra vocês verem depois. É um vídeo antiguinho, mas que ajuda muito a você conhecer cada um deles. Bom, e aí depois que eu tava bem empolgada, né? Com as púlips, fazendo muitas fotos. Púlip, Tayang, Dao, né? Eu fui pro meu primeiro encontro de bonecas. Isso mesmo. Tem um encontro bem famoso, né? Que é o Blight com esse encontro. Ele acontece no mundo inteiro, né? E, na verdade, ele é específico pra bonecas Blight, né? Eu já tinha visto várias fotos de Blight, mas... Eu não tinha ainda Blight, né? Eu só vi as fotos, né? E como ia ter esse evento. E esse evento era na mesma cidade da minha cunhada. Aquela lá, que me mostrou a primeira boneca. Pois é. Ia ser na mesma cidade dela. Inclusive, ela tava ajudando a organizar. E aí eu pensei, na hora, não. Tenho que conhecer. Tenho que participar desse evento. Então, saí da minha terrinha. Fortaleza, Ceará. Lá pra Campinas, né? Pra participar desse evento. E foi maravilhoso, gente. Conhecer as colecionadoras, né? E colecionadores ao vivo. Pessoas que a gente sempre via, né? Que a gente sempre comentava as fotos. A gente vai criando uma amizade, né? Ali virtual. E poder ver pessoalmente foi, assim, fantástico, né? Então, acho que meio que complementou ainda mais a questão do hobby, né? Porque o hobby, eu gosto de pensar que tem alguns pilares, né? Eu acho que o primeiro pilar é você gostar de bonecas, né? Não adianta. O segundo pilar é você ver como você vai desenvolver a sua coleção. Se vai ser tirando fotos, se vai ser fazendo roupinha, se vai ser só pra decorar. Só pra você ter ali na sua casa e relaxar um pouquinho olhando pra elas, né? Cada um acaba desenvolvendo uma maneira, né? Na época que eu comecei, tinha muita gente que criava historinhas também. Eu achava fantástico, né? E o terceiro pilar é conhecer pessoas, gente. Conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você, né? Que você pode conversar. Porque não tem jeito. Eu conversar sobre bonecas com meu esposo não é a mesma coisa, né? Ou com alguma amiga que não coleciona. Ela vai achar legal, mas não vai rolar, né? A conversa não vai rolar muito tempo. Porque, enfim, ela não conhece tanto esse mundo, né? De colecionadores. Agora, quando você conversa com alguém que é desse mundo, nossa, é fantástico. Não acaba a conversa. Porque é muita coisa, é muita dica, né? Você se sente, assim, parte de uma comunidade. E é uma sensação única. Eu recomendo demais. Algum dia você conhecer um evento, né? É presencial. Porque é fantástico essa interação com as pessoas que também gostam de bonecas. E aí eu lembro que nesse evento eu conheci várias pessoas, né? E até achei que eu não ia me apegar aos blights. Mas não teve jeito, gente. Com o tempo eu comecei a ver mais fotos de blights. Já que eu tinha conhecido bastante colecionadores dessa boneca. E fiquei desejando ter uma na minha coleção, né? Então comecei a pesquisar novamente. E as blights, infelizmente, elas têm um valor bem salgado, né? Elas são até mais caras que as púlites. Então eu fiquei bem receosa de comprar. E aí o que é que eu fiz? Eu comprei primeiro uma blight que não era original. Tem algumas blights que não são originais. Que são as TBLs, as fakes, né? Elas são bem parecidas, né? Com a blight original. Só que elas não têm caixa. Normalmente elas não vêm com outfit, né? Ela não é uma boneca original, né? Da empresa que faz as blights atacar. Ela é uma boneca que dizem que as pessoas reaproveitam peças, né? E fazem bonecas réplicas, né? Das blights. Bom, existe uma polêmica muito grande de comprar a original. E comprar a falsificada, né? Porque, quer queira ou não, você comprar uma boneca falsificada atrapalha um pouquinho, né? A produção das bonecas originais. Mas eu estava muito receosa de comprar uma blight e não gostar. Então, eu quis primeiro investir numa boneca que era mais barata. E depois, quem sabe, se eu realmente gostasse delas, né? Eu investi na original, né? Então, comprei minhas primeiras TBLs, né? Elas são muito fofas. Eu vou pegar ela aqui pra vocês verem. Então, essa é a minha primeira TBL, gente. Essa é a Mary Jane. É uma ruivinha super fofa. Eu acho lindo bonecas ruivas, né? Então, a primeira blight que eu escolhi pra ter na coleção foi uma ruivinha. E achei elas fofas demais, né? Não consegui. Depois que eu trouxe a primeira pra casa, né? Essa ideia delas trocarem os olhos é muito legal. A gente fica, assim, apaixonado por esse detalhe, né? E facilita muito nas fotos também, né? Porque a gente pode brincar mais com a posição dos olhos, né? As cores de olhos diferentes também, pra você brincar com o cenário, combinar com a roupa, né? É bem legal. Então, daí eu me rendi as blights também, né? E olha que interessante, gente. Depois eu acabei comprando blights originais também, e elas não são muito diferentes, né? Tem detalhes, né? Que realmente é diferente. A qualidade é um pouco melhor, né? Alguns detalhes que a original é melhor. Mas, assim, são detalhes tão pequenos que, no fim das contas, né? Algumas pessoas preferem investir na TBL, né? Pra customizar. Por exemplo, você quer customizar a boneca. Customizar é você deixar ela com o rostinho maquiado, trocar os olhos, trocar um monte de coisa. E aí, pra você não pegar uma original e tirar toda a make original, todos os detalhes originais dela, né? Tem gente que prefere fazer na TBL, né? Que é uma que não é original. E é isso, gente. Então, é uma questão de escolha, né? Na época que eu comprei as minhas originais, elas ainda eram baratas, né? O dólar não tá tão caro. Hoje em dia, eu... Eu também já tô bem feliz com a minha coleção. Então, eu tô bem controlada, assim. Não tô trazendo bonecos no momento. Até porque, quando a gente começa a ter uma coleção maior, a gente gosta de deixar elas do jeitinho, né? Que você imaginou. E não só ficar acumulando um monte de boneca e não poder fazer isso. O que é deixar elas do jeitinho que você imaginou? É dar um estilo pra ela. Fazer a custom, por exemplo. As blights, elas ficam muito lindas com o custom. Porque elas ficam com o rosto mais delicado, né? Aí vai também, claro, do tipo de custom que você vai querer fazer. Mas deixa o rosto único, né? É pra começar. Não deixa esse rostinho de fábrica. Então, por exemplo, a Mary Jane, eu quero muito fazer um custom nela pra deixar ela com sardas, né? Afinal, ela é... Enfim, ela merece sardas, né? E também, é... Aconteceu um acidente com ela. O cílio dela caiu. O cílio dela caiu. Então, eu tenho que levar ela pra fazer uma custom agora pra deixar ela toda linda. Então, às vezes, eu prefiro guardar o dinheiro pra investir nesses detalhes que a gente pode aí acrescentar a nossa boneca pra deixar ela mais especial, mais única do que investir numa outra boneca por impulso. A não ser que apareça, né, gente? Às vezes aparece aquela boneca dos sonhos e aí você não resiste e acaba trazendo outra coleção. Ah, gente, não deixa de comentar aqui embaixo se vocês estão gostando dessa conversa, se vocês querem mais vídeos como esse, falando, né? Sobre a minha coleção, sobre o que eu penso. Só conversando mesmo, né? Não é nem um tema específico, né? Mas tá sendo bem legal pra mim poder compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando também. Comentem aqui embaixo que eu tô bem curiosa pra saber se vocês estão gostando ou não. Afinal, a gente grava vídeos pra vocês. Não tem graça nenhuma só gravar, né? E não saber como é que tá sendo a reação de todos. E aí, gente, depois que a gente começa a trazer bonecas pra coleção, aí é uma loucura porque, no meu caso, eu gosto muito de fazer fotos, né? Então, eu sempre fico buscando coisinhas, detalhes que deixam tudo mais lindo, né? Como os rementes, né? Que são as miniaturazinhas pra fazer fotos, né? E os looks, né? Gente, tem tanta colecionadora que costura roupinhas incríveis de uma delicadeza, de um primor de detalhes. Então, assim, é muito legal você ficar buscando aí essas pecinhas que vão compor, né? ao look, ao estilo da sua boneca, né? Eu tanto gosto de comprar roupinhas de coleções, mas eu gosto muito de comprar roupinhas usadas também. Porque, assim, como o frete pra minha cidade é muito mais caro, né? Eu moro no Nordeste. Então, eu gosto de comprar em desapegos porque, às vezes, tem vários estilos de roupas no mesmo lote. Então, vale muito a pena pra mim. Então, é legal você ficar de olho, né? Na questão... Você tem três opções. Você pode encomendar roupinhas, né? Com um artesão que já faz roupinhas de boneca. Você pode comprar as coleções, né? Que elas lançam. Ou você pode comprar roupinhas usadas também que é super legal. Só ter muito cuidado, né? Porque compras na internet você sempre tem que ver se a pessoa é uma pessoa de confiança, que já tá há muito tempo no hobby, né? Ver as referências dela. Pra você, né? Não ter nenhum... um imprevista e algo que depois você se sinta enganado, né? Infelizmente, em todo canto tem pessoas que são de má índole, né? Não só no hobby. Em todo canto que você vai. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho muita sorte. A maioria das pessoas que eu comprei elas são super honestas, né? Inclusive, até umas fofas mandam mimos, mandam recadinho, né? Então, é bem legal isso. Mas é importante você ter certeza que é pessoa de confiança. Uma coisa que eu acho bem interessante também no hobby, né? É como sempre tem uma boneca diferente. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pra também não ser levado pela maré. Né? Porque aparece uma boneca nova e vira queridinha nos colecionadores. Aí todo mundo cai naquela coisa de querer comprar, comprar. Né? E às vezes, não é nem uma boneca, assim, que você gosta tanto. Você vai só pelo impulso porque todo mundo tá comprando, né? Então, eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu sempre tento realmente esperar um pouco, baixar a poeira, ver se eu gosto mesmo do modelo da boneca, né? A minha coleção é uma coleção muito diversificada. Tem colecionadores que gostam de focar em um tipo de boneca, né? Eu não sou assim. Eu gosto de trazer bonecas que eu acho bonitas, que eu acho que valem a pena ter na minha coleção. Mas eu não fico comprando toda a boneca, a toda a direita, né? Porque aí não tem condições financeiramente, não tem condições no espaço e no fim você não vai nem poder curtir a boneca porque são tantas que fica complicado. Então, eu realmente tento só trazer uma boneca que eu realmente me apeguei, que eu gostei, que tem as características que eu gosto também. Então, tem muitas bonecas lindas por aí que eu acho lindas e é legal poder admirar de longe só ver as fotos e tudo porque no fim eu sei que eu não vou me divertir tanto com elas como as que eu tenho aqui, entendeu? Por exemplo, o meu estilo de colecionador, eu prefiro bonecas que vão ser legais para fazer fotos, ou seja, bonecas articuladas que eu posso trocar as roupinhas, Que eu possa manipular elas, usar elas na decoração. Então, tem algumas bonecas que, por exemplo, não dá para você expor porque elas são muito delicadas, né? Tem bonecas que não são articuladas, aí já para mim, gente, é incrível, não tem graça. Se a boneca for muito rígida, como é que eu vou fazer para fazer fotos legais, fotos criativas? Então, já perde um pouco a graça para mim. Então, eu já nem, eu admiro, né? Na verdade, assim, na verdade, eu penso que é um fator limitante porque tem pessoas que a boneca não tem articulação nenhuma e ela faz fotos fantásticas. Mas eu gosto de ver movimento na foto, né? Então, eu não consigo me adaptar a bonecas assim. Então, eu já tenho meio essas restrições que me ajudam também, né? A não comprar compulsivamente, né? É só comprar realmente o que eu acho que vai se encaixar dentro do que eu gosto, né? De estilo de bonecas. Então, é importante você pensar nisso também. Então, gente, depois de um tempo, né? Eu comecei a sentir aquela necessidade de compartilhar com as pessoas, né? O meu hobby. Então, eu gostava muito do YouTube para ver maquiagem. Eu gosto muito de maquiagem, né? Por isso que eu estou toda aqui maquiada hoje. Eu sempre gosto. Sempre que eu posto, que eu tenho tempo, né? Eu gosto de me maquiar. Eu acho divertido. É relaxante para mim, né? E vendo esses canais de maquiagem, eu comecei a pensar, poxa, por que não tem um canal de bonecas, né? Porque é um hobby que eu gosto, que me faz bem, né? Eu sei que tem pessoas que gostam também. Às vezes, só está ali meio que com vergonha, porque você já é uma pessoa adulta, né? Não é bem visto isso. Então, o canal, ele é uma maneira de incentivar as pessoas que gostam de bonecas e tem aquele receio, tem aquele medo. Se acha anormal, entendeu? Eu sou a Abel Miranda. Eu sou uma colecionadora que sou adulta, né? Tenho a minha vida social, tenho os meus problemas, tenho tudo isso, tenho uma vida comum, mas gosto de bonecas e não tenho nenhum problema. Isso. Então, eu queria muito mostrar isso no canal, né? Mostrar as novidades também, as bonecas que eu trago para a coleção, né? Interagir com pessoas do hobby também, né? A partir do momento que eu tenho um canal, muitas pessoas começam a conversar comigo e isso tem sido maravilhoso. Nossa, quantos amigos incríveis eu fiz graças, né? A ter um canal. Porque, às vezes, a gente fica um pouco limitado, né? Nas mídias sociais não dá para conhecer todo mundo. Então, para mim, tem sido maravilhoso esse contato com vocês, né? E, principalmente, né? Eu acho que é mostrar que colecionar bonecas é normal, né? Que eu não sou uma pessoa que tem alguma doença, né? Que tem... Não, eu estou só... Eu apenas estou me divertindo e estou sendo feliz com algo que eu sinto que me faz muito bem, né? Uso o hobby da maneira mais responsável possível, né? Tento pensar bem na hora de gastar, né? Todas essas questões, a questão do consumo, né? Que a gente sabe que é bem delicado de lidar, né? Mas eu tento sempre refletir sobre isso, né? De vez em quando, até falar sobre isso mesmo no canal, né? Da gente ter calma, da gente pensar direitinho o que a gente quer trazer para a nossa coleção, né? Da questão de economizar também, né? Que é importante. E entender que a gente investe em uma coisa que a gente se sente bem, né? Do jeito que outras pessoas investem em outros hobbies, né? Então, o canal, ele veio muito com esse propósito, né? E eu me sinto muito feliz, né? De poder levar esse conteúdo para vocês. E muito feliz, né? Da gente ter chegado aos nossos mil inscritos, né? Quem nunca imaginei. Para mim, é uma grande brincadeira, né? De poder mostrar um pouquinho do que eu sou, do que eu gosto, né? E desse mundo mágico das bonecas. Então, foi um presente para mim, né? Ver quantas pessoas estão engajadas aí nesse hobby. E quem sabe incentivar mais pessoas, né? Porque eu acho que, às vezes, no mundo falta um pouco disso. Falta um pouco de você achar algo, né? Que lhe faça bem. Que seja um hobby. Que seja algo para desopilar, né? Dessa loucura que é viver, né? Que é correr atrás dos seus objetivos. Que é trabalhar. Que é estudar. Que é lidar com problemas. Que é lidar com pessoas difíceis, né? Então, é muito importante quando a gente sai meio dessa onda, né? De ser levado pela maré. De ser assim, de ser uma formiguinha, né? Que age igual a todo mundo. E buscar algo seu, algo íntimo que você se sinta bem, né? E que lhe desestresse do dia a dia, né? Então, é isso que o meu hobby é. Eu sou muito feliz em poder compartilhar isso com as pessoas. E adoro o feedback de vocês. Adoro conhecer mais pessoas que também gostam desse hobby. E tem sido maravilhosa essa jornada. Hoje em dia, eu sou muito feliz com a minha coleção. Tô até bem controlada. Trazendo bem menos bonecas, né? Até porque chega uma hora, como eu falei, que você quer mais deixar elas do jeitinho, né? Que você sonhou do que só ficar trazendo mais e mais bonecas, né? E é muito divertido, assim, poder chegar em casa, pegar uma delas, trocar uma roupinha, pensar numa foto diferente. Às vezes eu vejo coisas, né? Na rua e... Ah, eu vou comprar esse presentinho pra elas, né? Porque assim eu posso fazer uma foto diferente, vai ficar legal, né? Então, isso me relaxa muito, né? E eu não me vejo sem as minhas bonecas, né? Elas me fazem muito bem. E eu aproveito ao máximo tudo que esse hobby vem me proporcionando. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei um pouquinho sobre mim, sobre o canal. É bem difícil, assim. Às vezes abre o coração, né? Mas foi bem divertido poder falar um pouquinho, né? De mim, das minhas bonecas. Muito obrigada por todo mundo que acompanha, né? O canal. Eu fico muito feliz com a interação de vocês. Sério mesmo. Acho que isso me motiva a continuar gravando. Eu queria muito incentivar vocês, né? A continuarem o seu hobby. Não importa o que as pessoas falam, né? Ou a dificuldade que você está passando. Você precisa pensar que a gente precisa dar mais valor às coisas que nos fazem bem, né? Então, coloca elas num cantinho da sua vida, né? E não perde essa magia, né? Essa alegria que é ter bonecas, né? Se você realmente gosta, se identifica, não deixa de fazer isso por nada. Mesmo que em alguns momentos você se sinta meio desestimulada, desmotivada, sem vontade, né? Porque nós somos seres humanos, né? E a vida é feita de fases. Então, às vezes, isso pode acontecer. Comigo ainda não aconteceu. Minha mãe até brinca. Ela fala, Minha filha, você ainda está com essas bonecas, né? Porque, assim, já são mais de 10 anos de coleção, né? Eu comecei no finalzinho de 2009, né? A gente está em 2020. E a minha alegria por elas continua a mesma. Claro que eu não consigo, às vezes, estar sempre, né? Postando foto, sempre postando vídeo. Mas, assim, só em enxergar e olhar pra elas eu já me sinto muito bem. E... E não deixem isso morrer dentro de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, conversando. beijão. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu esqueci de falar uma coisa super importante, tá bom? Eu tinha prometido que quando eu tivesse mil inscritos no canal eu ia fazer um sorteio, né? Mas, por conta do que a gente está passando no momento, vai ser bem difícil, né? Pra levar nos correios, pra tudo isso. Então, eu vou esperar, né? Esse momento passar pra gente fazer, sim, o sorteio, tá? Porque é a minha forma de agradecer, né? Por vocês estarem aqui, por a gente estar compartilhando esses momentos, né? Do hobby. Então, muito obrigada mesmo. A minha vontade era de poder dar um presente pra cada um, infelizmente, não dá. Então, eu vou fazer esse sorteio em breve, né? Quando já estiver podendo sair de casa e tudo mais, eu vou estar anunciando aí como é que vai ser o sorteio e qual vai ser o prêmio ou os prêmios. Tá bom? Combinado? Beijão! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!